E vamos para a batalha dianteira versus traseira, Blue Shark, campeão do Armageddon do Velopark versus Curitiba, Léo versus Fábio, com você Reginho. Vamos lá, vamos ver quem avança, pra esteja aceso, vem pra acender o stage, vamos ver, já carregou, vai despeitar e largou, e largou, vem melhor o Wisniewski, vem melhor o Fabião, olha o Fabião e passa, Fábio Wisniewski, área 55, tá ainda o sonho do bicampeonato de Armageddon, Fábio Wisniewski, Blue Shark. O Fala, Blue Shark, mais uma matéria que nós vamos gravar com esse carro, por quê? Porque nós estamos em Goiânia, amanhã começa o Armageddon, e também é um dos favoritos, já foi campeão, é a lista bicampeão. Vamos direto ao assunto, o que tem de upgrade no Blue Shark? Como todo mundo sabe, a gente tinha um carro que era meio, digamos assim, a gente costumava dizer que era um feijão com arroz, né? Mas daí, depois que a gente ganhou o Armageddon lá, a gente começou a investir no carro, melhorou bastante coisa, então em vista do que a gente tinha quando a gente foi campeão, que foi a última matéria que a gente fez em Cascavel, a gente mudou o motor, hoje o motor ele já tem plate, já tem virabrequim forjado. O que é o plate aqui na frente, né? O plate é aquela placa lá embaixo, aquela placa lá embaixo. Antes ainda era tudo, digamos assim, original, tinha os mancal e uma grade de aço, mas só isso. Agora daí tem essa plate de amarração de todo o conjunto do motor. O cabeçote também é outro, a gente fez um cabeçote novo, que o outro deu problema e acabou trincando, a gente precisou fazer esse. Toda, toda, toda a elétrica do carro é nova. A gente, quem lembra, a gente ainda usava a bobina de MI, agora a gente já tem as as martinórias da FuelTech. É, já mudou totalmente, né? É, a gente já tem a FT Spark, antes era tudo meio, digamos assim. A queima melhorou, né? É, funcionava muito bem. Foi, digamos assim, o conjunto que mais nos deu felicidade aquele, né? Não podemos reclamar de nada, mas como a gente procura sempre tentar evoluir, a gente tem trabalhado em cima disso. Outra melhoria que a gente fez foi dos bicos. A gente colocou seis bicos da FuelTech, 720. Aí, galera, seis bicos, ó. Nossa, alimenta mesmo, hein? É. Daí, o que mais a gente fez? A turbina. Naquela época a gente tinha uma GTX 47, hoje é uma GTX 55. Então, ela também é um pouco maior. Coletor de admissão, a gente usava um comum da St. Hiller. Agora a gente também tem um plenum da Expert. Ainda pra ver as conexões aí, ó. Borboleta Metal Horse. É, Metal Horse, turbina Garrett. Garrett, pareceram que foram as pistas. Os pistões internos. Ah, os pistões estão aqui na camisa, né, mano? AFP, né? Pistão AFP. A lata mudou alguma coisa de lata, coisa assim, Fábio? Carroceirinha em si não mudou nada. Continua só as frentes e as portas de fibra. O resto, teto, traseira, fechamentos internos, é tudo lata. Então, isso aí não mudou muita coisa, não. Entendi. Uma coisa que eu observei que tu mudou, assim, claro, além de todo o design do carro, aqui vocês podem ver, o óxido nitroso continua, né? É, a gente sempre teve, né, o óxido nitroso só pra carregar o conversor na hora que a gente dá no transbrake. Então, isso não mudou. Isso a gente ainda continua com o sistema que já tinha. Mas uma coisa que eu observei bastante, que a gente vai mostrar lá de dentro e que tá aqui fora também, que é a segurança do carro, que é o extintor, cara. A linha de incêndio do carro, mano. É, a gente sempre teve linha de incêndio, só que era uma comunzinha, com mangueirinha, que só largava nos pontos de possível incêndio e tal. Então, esse sistema aqui, ele é muito bacana, porque ele tem um divisor ali que ele consegue... Tu consegue mostrar pra nós? Aqui tem como se fosse um divisor de fluxo, que ele consegue abrir o leque do extintor e ele consegue, daí, projetar em toda a parte onde poderia pegar fogo. Aqui dentro também, até um kitzinho que vem pronto. Ele vem pronto, com os puxador, com esses divisor. Vem essa garrafa também do pessoal que faz lá, o pessoal da RCA. Até os caras tiveram essa ideia muito bacana, e era uma deficiência que a gente tinha nos carros, né? Que a gente sempre fazia, digamos assim, uma linha de extintor caseira. Então, isso aqui vem o kitzinho pronto, só pega e coloca. Vem a garrafa, vem as mangueirinhas, vem até a dobradeirinha dos tubos. Olha que legal, cara. E muito bem feito, né? As conexões aqui. E ela vem pelo chassi do carro, ó, gente. Você pode observar que ela vai pelo Santo Antônio, que a gente fala, né? Olha, ela acompanha, vai até ela, traz. Entendendo? Lá tem outro divisor também. Aqui na parte do piloto também tem outro divisor. Olha que bacana, ó. Que interessante, cara. É um lugar que nunca ninguém vê, ó. Ali, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aqui é o divisor de incêndio, ó. Tá vendo? A linha de incêndio vem por cima. Que interessante, que é um lugar muito legal mesmo, hein, cara? Aqui de upgrade também a gente tá com a FT600. É bem. Uma nova injeção. Aí, ó. Esse aqui ninguém tira, né? Esse volante ninguém tira. Aí o hall cage normal. É aqui que eu tinha falado que agora a gente tem FT Spark. A gente refez toda a elétrica também. Aqui mudou alguma coisa de câmbio? A gente pegou e fez um sisteminha com hemodiálise, pra gente fazer o resfriamento do câmbio. Isso que eu ia observar, né? Que vários carros dos V8, assim, o uso, o Jadri mesmo usa, né? Sim, sim. Como é que é o procedimento disso, Fábio? Quando a gente faz a largada, a gente tem uma estação com radiador e uma bomba externa e também o eletroventilador, que a gente pluga aqui e com o carro desligado fica fazendo circular o óleo do câmbio e fazendo o resfriamento dele. Que bacana, cara. Aqui os tiradores, né? Você manteve no mesmo lugar aí, que é pra acionar. Tá, freio e o câmbio continuam igual? Sim, isso aí a gente não mexeu nada. É duas velocidades? Sim, duas marchas. Duas marchas, né? Então, aqui é o câmbio, tá, galera? Aqui é o câmbio e aqui é o freio que ele segura, na verdade, pra hora de largar. Isso, né? Não, como a gente tem transbrake, não precisa usar ele. Esse freio é... Eu gosto quando eu passo os 200 metros antes de frear com o VDP. Ah, pra segurar. Porque daí segura nas rodas traseiras. Entendi. Se o carro tá dando alguma puxadinha, assim, ele dá uma alinhada. E o pneu? O pneu aumentou, ele alguma culpa? Aparentemente, parece que aumentou, né? Não, mas o que a gente fez foi botar esses bedlock aqui. A gente colocou os bedlock. Foi até o pessoal lá do Amorimoto. Então, a gente pegou e deu... Aí, o Amorimoto que apareceu, ele é nosso, gente. O bedlock é essa parte aqui, ó. Que é onde prende o pneu. Mas dá pra ver que é zeradinho, bonito aí. Zerado. Tem que descabelar ele. Tem que descabelar ele. Mas daí, como a gente fez o bedlock, as nossas rodas eram 14 polegadas de largura. A gente já aproveitou essa... Esse upgrade? Esse upgrade pra botar ela um pouco mais larga. Agora ela é 15,5. Então, talvez é isso que dê essa impressão de que o pneu é maior. Ah, mas aumenta mesmo, né? Porque ele incha mais, né? Ele incha mais. Atrás ficou o tanque de combustível, correto? Sim. Onde sempre foi também. Aqui. O tanque aqui atrás, ou bem no meio. Vocês podem observar que a garrafa de óculos nitroso também é no meio. Isso é uma estratégia da equipe pra distribuição de peso, né? E tudo mais. A asa, um paraquedas. Uma chave geral pra qualquer eventualidade, né? Os faróis aí. As lanternas traseiras tradicional do Opala. Com também... Aqui, pra que que é aqui, Fábio? Aí é como a gente usa a bateria, 16 volts. Aqui é a tomadinha pra fazer a recarga da bateria. Bacana. E aí o paraquedas, ó. Pode observar aí por baixo dele um pouquinho. Pra ver que tem... É o Ford 9 que tu usa? Sim, Ford 9. O Ford 9 fica bem pequeno no meio dos pneus. Vocês podem ver, ó. Os pneus grandes. Fica bem pequeno. Esse é o upgrade do Blue Shark.